Perfeito, Rafael. Rafael, olha só, eu fico realmente maravilhada com a sua visão, porque o que é importante? O importante é que você teve essa sensibilidade, porque às vezes, muitas pessoas, esse negócio de tudo carta marcada, isso é típico de quem não conhece as etapas do processo, de quem teve um conhecimento muito raso, ou nunca, nem sequer entrou numa licitação, viu como é que é, tentou estudar um pouquinho melhor. Então, são frases que eu chamo de crenças limitantes, que elas caem no dito popular, né? Como eu falei, lá atrás, quando eu comecei, em 1999, em 1999, eu posso afirmar que lá atrás a coisa era diferente, por muita falta de conhecimento até dos próprios servidores, e as coisas eram feitas de uma maneira totalmente diferente. Hoje, não, hoje não tem nem comparação do que era lá em 1999. Hoje, tudo é transparente, as licitações eletrônicas, os processos, eles são abertos, né? Qualquer um participa, qualquer um acompanha. Então, essas crenças limitantes, você vai lidar com elas, né? Hoje, deixa eu só entender, você é regime CLT, CLT, você é... Correto. Ah, então, perfeito. Você, na lista de licitação, regime CLT, ganhou até um bônus aí do seu chefe para... Sim, sim, antes mesmo de ganhar. Só pela oportunidade mesmo que foi gerada ali pela empresa, e foi mais um incentivo dele, porque ele já percebeu que do primeiro dia que ele me entrevistou, até hoje, ele falou, meu, já deu para ver uma outra postura em você, você já está falando com mais propriedade sobre essa lei do capeta, né? E eu vi, assim, que eu estou cada vez mais apaixonado, graças a Deus, porque é bom quando você, além de estudar, você criar uma paixão por aquilo, né? Eu sou bem dedicado mesmo, né? Porque eu vejo que quanto mais eu estudo, mais sorte a gente tem, né? Com certeza. E eu estou bem focado. E para você receber mais vídeos para aprender a como se tornar um analista master de licitações e também ajudar a outras pessoas que precisam se tornar analistas masters, inscreva-se aqui no canal. Para isso, é só você clicar no botão inscrever-se. Que excelente, Rafael. Ainda mais que você era da área de trader. Nossa, não tenho propriedade para falar, mas eu garanto que a atuação aqui vai ser muito mais... Como que eu posso dizer? Muito mais prazerosa, né? É uma atuação que, assim, não tem tantos riscos que nem você estava acostumado lá na parte de trader, que é muito arriscado, né? É muito risco. Aqui não. Aqui você tem toda a segurança de participação, né? O pior que pode acontecer, se você não ganhar essa licitação, você vai para a próxima. Tem milhares de licitações todo santo dia, né? Então, a gente dá para trabalhar com risco zero, com o conhecimento que você adquiriu, que você vai adquirir também nos próximos módulos, com risco zero. Porque você chegou, ó, a gente consegue executar? Você falou para mim, ó, eu peguei uma licitação e a gente está 100% apto a executar. Então, você já passou pelaquela etapa de segurança que você aprendeu no módulo 2. Conseguimos executar se a gente ganhar? Dou conta de executar? Falou que o seu chefe... E aí, já aproveitando aqui para dar os parabéns, como é que chama o seu chefe, Ricardo? Roberto, Roberto e Arnaldo. Roberto e Arnaldo, parabéns, porque vocês são verdadeiros líderes, né? Que sabem realmente identificar uma pessoa de sucesso, como é o Rafael, pelo empenho, pelo comprometimento que ele tem. Isso daí já coloca ele na frente aí da maioria das pessoas, né? Que tem a oportunidade e não se dedicam para a oportunidade. Não tapa e fazem de qualquer jeito, faz nas coxas ali, né? Deixar passar e não, você está se dedicando de corpo e alma. Então, parabéns para os seus chefes que foram realmente verdadeiros líderes aí, que eles souberam conduzir e souberam o quê? Verificar todo o seu potencial. Que você só aqui por esses, acho que sete minutos, dez minutos de conversa que a gente teve aqui, eu já consegui identificar também, com certeza, todo o potencial que você tem. Todo o seu empenho, todo o seu comprometimento, né? Toda a sua dedicação e isso não tem, é questão de classe, não tem nada disso. É você, é o seu perfil, porque daqui para frente, o céu é o limite para você, Rafael. Com o seu empenho, com a sua dedicação, com o seu comprometimento, com a sua fé, que é o mais importante para mim. Eu mantenho isso na minha vida todo santo dia, tá? Deus também na minha vida, então me conecto muito aí com isso em relação a você. E eu tenho certeza que o céu é o limite, com o comprometimento, com o seu empenho. E o que eu posso te falar de sugestão realmente, Rafael, é... Eu também sou muito ansiosa, você me falou que você é ansioso também, né? E realmente é uma coisa do perfil, a gente acaba não tendo como ter muito controle sobre a ansiedade. Mas o que eu tenho que te falar realmente é isso, para você ser pesado no processo, porque todas as etapas, você está no módulo 2, então passar por todas as etapas. Por exemplo, a parte de documentação, você tem o módulo 4. Então toda a dificuldade que você está sentindo agora nesse início de cadastramento no órgão, de coleta de documento, quando você passar pelo módulo 4, você vai ter isso muito claro na sua mente, você vai ter uma clareza solar de cada etapa, de cada documento, o que pode, o que não pode, onde eu pego, é aqui, é ali. Então isso vai te dar toda a clareza, toda a segurança, e essa dificuldade você vai perder, você vai começar a entender realmente como é que funciona, a parte de documentação, né? Não confundir a parte dos documentos, isso é muito importante, são itens de segurança. Eu não sei qual é o dia da sua licitação, mas talvez fosse importante... Qual que é o dia, você já tem a data da licitação? Tem, dia 18. Então dá tempo, então dá tempo. Eu sempre falo, não pule aulas, não pule aulas, mas você pode assistir nesse primeiro momento para você conseguir pegar essa licitação naquele modo acelerado, pode colocar acelerado, escuta, depois você volta e revê com calma as aulas, faz as anotações, mas pelo menos para você ter a amplitude que eu acho essencial antes de você participar no módulo 3 e no módulo 4. Eu acho essencial, porque no módulo 3 você vai entender exatamente o passo a passo da condução. É pregão presencial ou é pregão eletrônico? Eletrônico. Eletrônico. Então, o mais importante ainda é para você ter todo o passo a passo ali do aprendizado do portal, da teoria, do que pode, do que não pode fazer, do acompanhamento. Então, assim, o módulo 3 e o módulo 4, eles são muito importantes. Se você puder maratonar aí, eu sei que... Com certeza. Mas no final de semana, aproveitar, tira um tempinho, né? Só para você conseguir ir com bastante segurança para a sua primeira licitação, para o seu primeiro certame. Você está no grupo de desafio? Estou. Ah, então você já vai entrar com essa, já vai entrar com essa licitação? Já entra com ela, muito importante, que bacana, que bacana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.